As pessoas falam isso, ah, mas o seu brigadeiro é caro, porque elas não provaram o seu brigadeiro, porque elas só conhecem aquele brigadeiro mais barato, é aquele brigadeiro que é feito com cacau, que claro, é muito bom sim, também pode ser muito bom, porém, muitas vezes utilizam o confeito de açúcar, né? No caso, você até utilizaria o confeito de chocolate belga, mas se você for olhar no fringir dos ovos, a diferença do valor não é tão grande quando você vai colocar na ficha técnica, e foi nisso que eu me peguei, sabe? Eu lembro que eu fazia assim, eu trabalhava com chocolate belga, bem no comecinho. Aí eu falei assim, se eu fizer com cacau, como é que vai ficar de preço? Não deu uma diferença tão grande. Eu falei, se eu fizer com cacau, como é que fica? Então, a diferença não era tão grande comparar com o benefício que aquela pessoa ia ter tendo aquele produto. E aí eu falei assim, não, eu preciso explicar para o meu cliente, eu preciso ensinar mais ele. A gente fez um post sobre diferença de brigadeiro gourmet, brigadeiro tradicional e brigadeiro belga. É bem educativo mesmo o que a gente tem que fazer com o nosso cliente, porque eles não estão acostumados em ter um produto diferente, em ter um chocolate de verdade dentro do brigadeiro. Então, é fazer isso que você está fazendo mesmo, de educar seu cliente. Mas é importante você estar reforçando sempre nas suas redes sociais, despertando desejo. Mostra você comendo, fala assim, ah, sobrou um brigadeirinho aqui hoje da produção. E faz aquela mordida. E aí, fala as suas sensações quando você está comendo. E aí, fala as suas sensações quando você está comendo. E aí, fala as suas sensações quando você está comendo. E aí, fala as suas sensações quando você está comendo.